14 prêmios foram entregues na noite de encerramento do 7º Amazonas Film Festival, nesta quinta-feira, 11 de novembro, no Teatro Amazonas. O filme americano Winter's Bone, de Deborah Granick, venceu o grande prêmio de júri na mostra Longa Metragem Internacional. O brasileiro Lixo Extraordinário recebeu o prêmio especial do júri. Na mostra Curta Metragem Brasil, o Ainá Lágrimas de Veneno, de Júnior Rodrigues, recebeu o prêmio público. E Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho, ganhou o grande prêmio. Entre os curtas locais, o filme Perdido, de Zeu de Souza, venceu o grande prêmio do júri. Contra Fluxo, de Valdemir Oliveira, levou o prêmio do júri. E o rock que o Brasil não viu, de Bosco Leão e Caio de Biasi, recebeu a statueta pelo prêmio público. Este ano, o roteiro Ser ou Não Ser, de Leonardo de Matos Costa, foi contemplado com o prêmio Banco da Ecovalde Roteiro.